Música 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 Fé em meu coração Uma periga de fome por Ti Fé em meu coração Uma periga de fome por Ti Ensina-me a amar A suspensão A fé que o Senhor vai dar Música Fé em meu coração Uma periga de fome por Ti Fé em meu coração Uma periga de fome por Ti Ensina-me a amar A suspensão Até que o Senhor vai dar Música Até que o Senhor vai dar Até que o Senhor vai dar Eu vou descansar Até que o Senhor vai dar Eu vou matar a minha vida Se ante tudo eu vou dar Se ante tudo eu vou dar Se ante tudo eu vou dar Até que o Senhor vai dar Eu vou tomar Até que o Senhor vai dar Eu vou descansar Até que o Senhor vai dar Eu vou matar a minha vida Se ante tudo eu vou dar Valeu Um dia de fome por lá Oh 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 É em meu coração É em meu coração Uma periga de fome por Ti É em meu coração Uma periga de fome por Ti Ensina-me a amar Para suspensão Até que o Senhor vai dar Até que o Senhor vai dar Até que o Senhor vai dar Eu vou matar Eu vou descansar Até que o Senhor vai dar Eu vou matar Se ante tudo eu vou dar 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 Até que o Senhor vai dar Eu vou matar Eu vou descansar Eu vou descansar Até que o Senhor vai dar Eu vou matar Eu vou matar A minha vida Se ante tudo eu vou dar Se ante tudo eu vou dar Se ante tudo eu vou dar Legenda por Sônia Ruberti